Então pensei no seguinte, papi. Isto aqui é um passe-partout, com duas portinhas, né? Isto aqui são os puxadores. Tu abres assim para fora e aparece o Carlos, aparece o eu, e aqui embaixo assim a data do nosso casamento. O que é que tu achas? Ah, bem, mas estás tu, ó lá. Quem é que quer alguma coisa dessas para pôr em casa? Um passe-portou. Só se for para pôr no galinha e para as galinhas pôrem ovos de espiche, hein? É. Então dá-te uma ideia brilhante para oferecer às pessoas. Lembranças de casamento. Uma ampulheta, que é para ver quanto tempo é que vocês os dois duram juntos. Até podemos fazer umas apostas naquelas do computador, lá dentro do site ou do site, ou o que é que é a porcaria, para ver quem é que ganham. Ajudas-me sempre tanto, papi. Então, ajudo com o que eu tenho e mais não sou obrigado, porquê? Olha, mas valeu não ajudá-te em nada. Então? Um sorriso, um sorriso assim bem grande, como se estivesse a ser fotografado, vá. Ai, olha quem é ela, a mãe do homem mais bonita do mundo. A seguir ao meu velhote e à besta do meu irmão. Vem. Como está? Oh, comadre, como tem que fazer as velhocas? Estão valendo. Está lhe dura. Pois é, eu, Fátima, eu vim cá, pessoalmente, para lhe dar os parabéns. O Carlos já me deu a novidade. Ai, Fua, deve estar para cair algum santo do altar. Então pronto, aí está. Vamos ter um casamento abençoado. Pois que, eles já são vestidinhos, não é? Pois é. Isso é o que eles querem. Exatamente, se esteja feita a vossa vontade, assim no terra como no céu. Agora o que tenho que fazer é netinhos, matar aqui o avô Acácio e a avó Dulce. Claro. Valeu, já não vai para nova, não é? Pois não. Então, há que estragar o material enquanto é tempo. Ai, meu Deus. Então, no que é que ficamos? No que é que ficamos do que, olha, tu não te esqueças, ouvir, que eu ainda não tenho aliança no dedo. Vais-te a armar ou o que é? Oh, filho, oh, Thomas. Vou lhe dizer uma coisa, porque até tem ali um santo, um santo rapaz. Olha, diga-lhe uma coisa, ao princípio eu não ia lá muito a balar com ele, que eu até tive para pegar no massa moscas e lhe arrebentar ali com a mosquinha toda que ele tinha. Mas foi, pronto, passou. Seis, mas depois lá foram juntos para Madrid. Atenção, o que há passado em La Espanha, se há quedado lá em La Espanha, como nós que íamos. Ah, entendeu? Olha, eu digo-lhe mais uma coisa, é uma simplicidade humana extraordinária. Cada vez que ia buscar uma bebida, trazia logo para nós os cinco colores. Não é mais o Céssico. Não é mais o Céssico. Pronto, então. É, são todos muito lindos aos olhos de Deus, não é? Olha, o importante agora é começar a tratar do ambiente. Enquanto, o mais rápido possível. Então, como me fiz entender? Pois, enquanto... E Bionto? E Bionto, vocês já sabem que metade da despesa é minha. Ah, Baleão, tem que estar cá uma mulher. E a minha sogrinha. Ah, Baleão. Agora sim. Então, e... Já escolheram um caso ou vão ser como aqueles casais modernos que vive cada um ao seu lado? Olha, era uma ideia. Era uma ideia. Era uma ideia ao que, pá? Vamos viver juntos, em Cominhão. Vamos acordar juntos, vamos dormir juntos, vamos fazer a festa juntos. Ah, isto é uma história com um final falim. Até os bebês, vamos fazer juntos, vejam lá. Ah, verdade, Dona Dulce. Diga lá, se você não gostava de viver assim uma história de amor. Se você quisesse ir a passear no meu caracelo. Oh, senhora Cássio, eu já estou um bocado idosa. Uma mulher idosa não é uma mulher ramalosa.